Oi gente, tudo bem? Eu sou o Felipe e hoje eu vou gravar mais um ensaio para vocês e vou mostrar. O ensaio hoje é com a Alessandra Freitas. O ensaio hoje é um pouquinho diferente, é um ensaio sensual, algo que eu não mostrei ainda, justamente porque o pessoal daqui da nossa cidade tem um certo tabu quando se fala em ensaio sensual, ensaio intimista. Então eu gostaria de mostrar para vocês esse ensaio, como é que funciona. Sempre que eu faço, a pessoa sempre fica bem à vontade, tenho certeza que a Alessandra também vai ficar. Então eu vou estar mostrando para vocês, acompanhem o vídeo aí. E pessoal que tem vergonha, pessoal que fica tímido para fazer esse tipo de foto, gente, esse tipo de foto é para todo mundo. Se você tem vontade de fazer, então faça. Não escute mimimi de ninguém, quem quiser falar qualquer coisa, deixa eu falar. Porque isso é se você se sentir bem, se você tem vontade de fazer, então faça, porque isso vai mostrar a sua beleza, vai mostrar a sua personalidade, quem você é. Então é algo que eu sempre faço e todas as pessoas que fizeram comigo, como eu já disse, sempre se sentiram bem, sempre ficaram à vontade. E eu gostaria de mostrar o resultado. Então gente, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreve aí no canal, porque o canal ainda é pequeno, precisa do apoio de vocês. E considere assistir outros vídeos do canal, como eu já disse, ele é pequeno, então se você assistir outros vídeos, vai estar fortalecendo, vai ajudar o canal a ganhar relevância no YouTube. Então fiquem com o vídeo, fiquem com o resultado das fotos e vocês podem estar tirando do vídeo é dicas para vocês poderem estar reproduzindo fotos com vocês mesmos. Você pode estar fazendo com o celular, com câmera, não importa. Você pode estar assistindo e reproduzindo as fotos, que eu tenho certeza que vai dar ótimos resultados. Então é isso gente, fiquem com o vídeo e vamos lá. Olha, tu vai, deixa eu botar a câmera aqui, bem aqui nesse meio aqui ó, tem essa descida aqui, sinta bem aqui assim, vê se tu consegue. Aí tu junta essa perna aqui, puxa mais a perna a outra, de trás. Deixa essa cair e puxa essa, é isso. Isso. Ótimo, tá lindo assim. Anda só um pouquinho mais para frente, aí tu me olha para trás, olha para trás para mim, por cima do ombro. Isso. Tá lindo assim. Se desce esse vento agora, vai ventinho. Vou jogar esse, como é que é o nome dessa roupa aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica só segurando esse cabelo assim, aí Segura ele assim ó, aí tu olha para mim para trás, segurando ele assim ó. Tá. Entendeu, né? Isso, mas pode ser com a outra mão. Consegue, só com a outra mão. Isso. Isso, mas pode ser com a outra mão. A questão do ângulo. Tira o cabelo assim um pouco da costa para aparecer toda a tua costa. Isso, aí tu me olha. Eu vou abaixar aqui para pegar. E aí E aí Gente, a gente estava fotografando ali naquela parte da areia que vocês já viram no vídeo. E a gente foi andando aqui e encontrou esse lugar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Achamos por acaso. Foi por acaso, mas É muito bonito, olha só. A gente não pode dizer onde é o lugar porque é um local particular, mas se você já esteve por aqui, você sabe onde é. Olha só, essas árvores aqui tudo em ordem. Que bonito. É uma plantação de bambu. Olha só, tenho certeza que vai dar ótimas fotos aqui. Tem essa estrada aqui e tem essa plantação. A gente vai fazer algumas fotos aqui também e vai estar mostrando para vocês. Vale. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 E aí amigos. Então é isso gente. Tchau. Até o próximo vídeo.